Eu entro no quarto E na despedida Como é que eu vou beijar seu roxo Se eu já beijei sua boca Como é que eu vou te abraçar Se eu já te abracei sem roupa Como é que eu vou abrir aquela porta E te deixar sair Como é que eu vou te pedir Um corpo que era inteiro Exclusivo só pra mim E na despedida Como é que eu vou beijar seu roxo Se eu já beijei sua boca Como é que eu vou te abraçar Mentira se eu já te abracei sem roupa Como é que eu vou abrir aquela porta E te deixar sair Como é que eu vou te pedir Um corpo que era inteiro Exclusivo só pra mim Ainda não tô preparado pra me despedir Eu entro no quarto E vejo sua mala jogada no chão E no guarda-roupa um vestido de solidão Doeu demais meu coração E na geladeira um bilhete Dizendo que só vai voltar Pra buscar as coisas que não deu pra levar E se for sair E se for sair Deixar a chave no mesmo lugar E na despedida Como é que eu vou beijar seu roxo Se eu já beijei sua boca Como é que eu vou te abraçar A vestida se eu já te agarrei sem roupa Como é que eu vou abrir aquela porta E te deixar sair Como é que eu vou te pedir Um corpo que era inteiro Exclusivo só pra mim Ainda não tô preparado pra me despedir 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 Ainda não tô preparado pra me despedir